Esse é o Pipocadas, corte das lives do canal que rola todas as terças e quintas aqui no YouTube às 8 horas. Mano, eu tô com medo agora, mano. Só falta esse coleiro não dar conta nessa temporada. Olha, o ferroviário vai chegando, a bola chega no Rivazildo. Vou tentar chegar mais um pouco perto. Mano, o Rivazildo tá muito mal, velho. Muito mal. Novinho, ele tem que dizer... Ó, tocar no Rivazildo que não tá muito bem, tá? Mano, se ele não... Mano, o Rivazildo tá perdendo todas, velho. Vou tentar o cruzamento pra área, puxar um pouquinho, joguei pra área com tudo. Meu Deus, bola de fogo! A primeira bola de fogo, nossa. Caraca, eu nunca tinha visto isso, velho. O Zé Rato já está fazendo bola de fogo, mano. Caramba, mano. Calma, guys. Calma. Abriu. Meu Deus, o Rivazildo! Repeti, calma. Mano, o Rivazildo! Mano, eu vou ter que vender o Rivazildo, velho. Eu vou ter que vender. Não tá dando, mano. Não tá dando. Ele tá acabando comigo, velho. Ô, Rivazildo, eu tô dando oportunidade pra ele. Eu converso com ele, mas ele não tá dando conta, mano. Cara, eu acho que eu vou vender. O que vocês acham? Vocês acham que eu tenho que vender ele, mano? Porque não dá. Ele tá evoluindo bem, mas eu vou vender, velho. Ai, Rivazildo. Banco. Sinto muito, irmão. O Baldeio tá jogando melhor que você. Ô, Rivazildo, eu vou te dar uma oportunidade, velho. A torcida provavelmente vai falar. Não, Double, não coloca ele, você é louco. Mas eu vou te dar uma oportunidade, mano. Vamos, Rivazildo! Fala mais! Fala do passar mal! A vitória vai saindo no pé do Rivazildo. É ele o cara. Segura, segura, calma. Só segura. É isso. Rivazildo fez o gol da vitória. Vamo! Caramba, mano. Vamo! Vamo, Rivazildo no rebote! O Rivazildo chegou no ouvido dele, que a gente tava querendo vender. Ele falou, que isso? Vou ter que ligar o modo God agora. Tá jogando bem, mano. No rebote. Vambora. O cara, velho. Tá no pé do Rivazildo. Meu, o cara abriu. O cara abriu! Vamo, Rivazildo! Tá se recuperando. Boa, moleque. Olha! Meu Deus, o Rivazildo passou por geral, velho. Jogou demais. Calma, galera. Meu, Rivazildo, seu... Maldito! Como? A few moments later. Mano, o Rivazildo tá acabando. Mano, vou tirar esse cara titular, velho. Estamos... Tão atrás. Tão atrás. Vamos lá. Tão trabalhado. Tão adolescente. Tãoань on cream... Vamos lá. Vamos lá. Tão lá. Tão toda oriented certa. Obrigado.